Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática e estou aqui hoje no Rio de Janeiro em frente ao Museu do Amanhã e amanhã pela manhã estarei reunido com mais 97 professores de todo o Brasil onde a gente terá uma reunião de youtubers para discutir as novas tecnologias na educação. Espero aprender mais para passar para você, meu caro aluno, que me acompanha pelo canal Matemática Simples e Prática.